Boa tarde galera, nesse vídeo eu vou falar algumas curiosidades sobre o segundo reinado. O segundo reinado ele começa com a manobra do Congresso Nacional da época para antecipar a maioridade penal do príncipe Pedro, que posteriormente ficou conhecido como Dom Pedro II. E o objetivo dessa antecipação era o que? Qual era a visão da elite brasileira da época? Os problemas que o Brasil estava tendo, de revoltas que estavam ocorrendo, o problema era a república e era necessário ter um governo descentralizador, pautado na figura de um imperador. Mas o herdeiro do trono só tinha, era menor de idade. O que eles fizeram? A solução é antecipar a maioridade penal do príncipe Pedro. O que que Oco fez com isso? Ele se tornou o mais jovem, soberano, líder do Brasil, né? Porque aos 14 anos ele acende o poder como imperador no Brasil. e assim começa a primeira face do segundo reinado, né? Que é o Dom Pedro II no período da juventude, né? E sua formação foi uma formação liberal. E é por isso que ele foi contra, e a sua família, sua filha, era contra a escravidão. A primeira fase do liberalismo era contra a escravidão porque o escravo, ele não participava do comércio, ou seja, ele não fazia a roda da economia girar em favor dos grandes empresários, do mercado. Por isso que eles eram contra, mas a maioria dos liberais daquela época tinham preconceito contra negros, só eram contra a escravidão por questões econômicas, né? Porque para o comerciante, ele pouco se importava, pouco importava a tonalidade da pele, mas a capacidade de cumpra do indivíduo. Ele não via o... Mesmo assim, ele enxergava igualmente ao conservador da época, o negro. Mas tinha o fator econômico que era necessário acabar com a escravidão para ajudar o comércio, para colocar pessoas no mercado consumidor, para fazer crescer a economia. É isso, galera. É esse... São alguns fatores que eu tinha que abordar sobre o segundo reinado. Espero que todos gostem. Vou ver se eu consigo colocar esse vídeo hoje, porque aqui em casa está com a energia piscando, né? E um detalhe, eles falam que empresas privadas são mais eficientes. O governador do meu estado recentemente privatizou a selva e não melhorou porcaria nenhuma. Mas é outra história, né? Sobre essa questão do que eu estava tratando, eu espero que tenha muito comentário contra ou a favor, né? Daquilo que eu apresentei para vocês, mas tenha embarceamento intelectual, principalmente se for contra, para tentar me instigar a pesquisar ainda mais para estar trazendo para vocês conteúdos de qualidade, que é o que eu gosto de fazer na internet, apreciar conteúdos que vão agregar às pessoas. E também não esqueça de verificar se estão inscritos no meu canal. E falou, galera!